Fala aí, pessoal, como é que tá tudo em ordem, mostrando aqui pra vocês, na Amazon, o meu livro de mini histórias em português. Eu tenho a versão física e digital também. Então, eu tenho a versão do Kindle e a versão livro físico, né? Então, eu vou focar aqui na versão do Kindle, a versão digital. Você não necessariamente tem que ter um Kindle pra ler as mini histórias em português, ok? Você pode ler também no seu celular, através do aplicativo da Kindle, né, da Amazon, ou também do computador. Então, você pode também ler aqui a amostra grátis. Você clica aqui e você pode ler algumas mini histórias em português pra você ter uma ideia de que se trata, né, o material. E como eu já tenho um livro aqui na minha biblioteca, esses aqui são os livros que eu tenho, baixados, né? Então, eu posso ler esses livros tanto no computador, como no Kindle, como no celular. E sempre que você tá lendo em um dispositivo, você pode sincronizar com outro dispositivo quando você volta, né? Se eu estiver lendo no celular, parei na página 50. Aí, depois, eu tava lendo anteriormente no computador na página 30. Aí, quando eu volto pro computador, que ainda tá na página 30, vai perguntar. Você deseja voltar pra página 50, que foi onde você terminou no celular? E você coloca, ok, continuar de onde eu parei. Então, é super bacana isso. Então, mostrando aqui pra vocês, que é bem interessante essa versão digital aqui do Kindle, que você pode ler no computador também. Muitas pessoas não sabem disso. Mas aqui, por exemplo, você pode entrar aqui. Eu vou entrar aqui no livro. E aí, você pode ler as mini histórias. Você pode fazer anotações também aqui nas mini histórias. Isso é super interessante. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, você pode fazer anotação. Você seleciona o que você quiser aqui, faz a anotação. E você pode exportar essas anotações. Então, fica super bacana pra você voltar a consultar o material. Por exemplo, eu posso ir aqui em cima e clicar nisso aqui. E aqui tá os destaques que eu coloquei, né? E se eu quiser apagar, eu apago aqui. Se eu quiser editar, se eu quiser clicar pra ir no mesmo local, né? Ele caiu da moto e o capacete saiu da sua cabeça porque não estava afivelado. Afivelado? Capacete? Eu quero saber mais sobre isso. Você clica e vai pra mesma parte, né? Aqui, que é essa aqui. O único problema foi que seu amigo ficou caolho quando sofreu um acidente no terceiro dia. Então, você tem aqui a palavra em questão é caolho. E aqui você pode ler a minha história completa. Então, eu acho bem interessante isso. E a outra coisa que eu mencionei também é que você pode exportar em formato PDF. Isso ajuda demais. Porque imagina, olha só. Eu tenho vários livros aqui em formato digital. Então, eu faço anotações desses livros. E eu exporto as anotações. Então, quando eu quero revisar o conteúdo, eu simplesmente vou pra minha pasta aqui de anotações que eu posso exportar. E posso ver. Aqui eu tenho 65 destaques nesse livro sobre açúcar, sobre sal, açúcar e gordura, né? Então, você pode ver aqui na localização 1625, você pode ir direto pra essa parte no livro. Então, é bem mais fácil pra você consultar o que você tá lendo, né? Eu sei que tem muita gente que gosta da versão física pra fazer anotações. Mas também a versão digital tem essa grande vantagem que você pode simplesmente... Por exemplo, eu vou abrir aqui o arquivo e eu posso procurar, né? Aqui uma palavra. Eu posso colocar, não sei, fat. E aqui vai aparecer todas as entradas que tem fat, 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 fat. E aqui, super prático pra quem gosta de praticidade, é claro, né? Então, fica a dica aí pra vocês. Como eu falei pra vocês, tem vários livros aqui que eu tenho anotações e é super fácil de consumir esse conteúdo. Então, basicamente, você não precisa de um Kindle. Você pode ter... Eu tenho o dispositivo também, mas não é necessário pra você ler a versão digital do meu livro, entendeu? Você pode também ler no computador ou no celular. E outra coisa também super interessante é que você pode editar como você quer o layout, né? Eu quero... é preto aqui? Eu quero um pouquinho mais... não tão branco, né? Um bege, um verde. Ou eu quero ler somente com uma coluna, né? E você vai passando aqui e vai lendo. Sem nenhum problema. Ok? Tá, 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 tá. Eu prefiro ler assim, se é de dia. Você pode trocar a letra, pode trocar o tamanho também. Então, eu quero ler com a letra gigante. Ou, se você quiser, você lê com a letra pequenininha. Aí, mini. Ok? A margem também você pode trocar. Então, é super... É fácil de personalizar aqui. Com o seu gosto, né? Se é de noite, é bom ler assim, né? Pra não forçar tanto a vista. E também pra navegar é muito rápido, porque você clica aqui e tá todo o conteúdo do material. Então, o que você encontrar aqui que você... Ah, eu não conheço essa aqui. É caixão. Quero saber o que é isso. Você vai e clica. E vai diretamente pra palavra. Você pode ler a mini-história. Eu também tenho a versão em áudio dessas mini-histórias, ok? Tá disponível aí na minha página. Então, fica a dica aí pra vocês. Se você já tem um livro, bacana. Obrigadão aí por comprar o livro. Estarei esperando seus comentários sobre o material. E espero que esse vídeo aí tenha esclarecido um pouco mais como funciona essa questão do consumo de conteúdo digital, né? Em livro. Através do Kindle. Beleza? Então, um grande abraço aí pra vocês, galera! Valeu! Espero que vocês gostem do material. Tchau! 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 Tchau!